No seu interior é diferenciável e no seu interior a derivada segunda é positiva. Então, nesse intervalo, ela é convexa. Concavidade voltada pra cima, o gráfico. Mesmo teste, se você pegar esse intervalo... Aqui ela tem concavidade também voltada pra cima. Então não é ponto de flexão. Tá? E a derivada segunda, quanto é a derivada segunda no zero? Quanto é? Zero. A derivada segunda é zero, mas ele não é ponto de flexão. O que vale é a recíproca. Se ele é ponto de flexão e a função nesse ponto é duas vezes diferenciável... Então pode ir atrás que é ponto de flexão. Tá certo? Hã? Que? Nesse caso é. Nesse caso é. Tá certo? Nesse caso é. Tá bom? Mas você pode pegar e não ser ponto de mínimo. É só você pegar aqui. X4 mais... Pega X4 mais X, ó. Pega X4 mais X. Você pega X4 mais X. Quanto é a derivada? Dá 4X3 mais 1. Tá? Então você pega o seguinte. O zero aqui... E a derivada segunda, dá quanto? 12X2. Então você vê que o zero não é ponto de... O zero é ponto de flexão, mas não é ponto de mínimo local nem de máximo local. Porque não é ponto crítico. Se ele é ponto de extremo local, ele tem que ser ponto crítico. E o zero não é ponto crítico. Essa função, a derivada primeira no zero é 1. Tá certo? Entendido? Então... E continua sendo o zero ponto de inflexão, mas... Ou seja, o zero não é ponto de inflexão, tá certo? Porque acontece a mesma coisa. Ela é estritamente convexa aqui, estritamente convexa aqui. E a derivada segunda continua sendo o zero. E não é ponto de mínimo da função. Tá certo? Um ponto de inflexão é um ponto de extremo local da derivada primeira. Isso é verdade. Um ponto de inflexão é um ponto de extremo local da derivada... Primeiro. Tá? Mas esse é outro fato. Isso está mostrado nas notas, tá? Não dá tempo de fazer aqui, mas nas notas está bem... Está bem... Está bem... Escrito. Agora, vamos ver aqui, ó. Seja... Ó. F de R em R... Dada por... F de X igual a... X menos pi ao quadrado... Tá bom? Vezes... Tá? X à quinta... Menos X... Mais pi, por exemplo. Termino X mais pi. Qualquer que seja o X real. Então, vamos lá. Vamos desenvolver aqui. Tem-se... F... F... Duas vezes... Diferenciável... Com... Quem é a derivada primeira de F em X? Quem é? Um... É... Dois... X menos pi... Vezes o quê? X à quinta, né? Isso aqui é a derivada de X menos pi ao quadrado. X à quinta menos X mais pi. Mais... X menos pi ao quadrado disso. Vezes quanto? 5X4 menos 1. Tá certo? Qualquer que seja o X real. E... Quem é a derivada segunda? A derivada segunda fica o quê? Aí fica dois... Vezes o quê? X à quinta menos X mais pi. Mais o quê? Aí fica dois... X menos pi... Vezes o quanto? A derivada disso que dá 5X à quarta menos 1. Só que... Observe. Agora eu vou mandar a derivada disso. A derivada da primeira dá 2X menos pi vezes 5X à quarta menos 1. Que é o que tá aqui. Então aqui vai ficar quanto? Quatro. Mais... Aí eu continuo aqui embaixo. X menos pi ao quadrado. Vezes o quê? Vezes 20X à terceira. Eu não preciso do parênteses. Qualquer que seja o X real. Daí... A derivada da F, por exemplo, em pi... Quanto é a derivada da F em pi? Quanto é? Derivada primeira da F em pi, quanto é? Quanto é, gente? É zero. E quem é a derivada segunda da F em pi? Quem é? Derivada segunda da F em pi. Aqui dá zero. Aqui também dá zero. Então fica 2 vezes quem? Pi à quinta. Né? Menos pi. Mais pi. Que dá quanto? 2pi à quinta. Que é positivo. Então... Derivada primeira em pi é zero. E a derivada segunda em pi é um número... Positivo. Qual é a conclusão? Daí, pelo teste da derivada segunda para o extremo local... Né? Portanto... O pi é o quê? Ponto... De quê? De mínimo... Local... De F. Ponto de mínimo local. Tá certo? Sem estudar sinal de derivada, sem nada. Você não precisa estudar o sinal da derivada... Se você tem isso aqui... Para saber se é ponto de mínimo local. Entendido? Agora, tem um resultado... Que torna útil... Isso... Esse procedimento... De decidir se um ponto é ponto de mínimo local... De máximo local... Pelo teste da derivada segunda. Porque, em verdade... Sejamos francos... Você não está interessado... No problema de achar mínimo local e máximo local... Como resultado final. Você está interessado... Tá certo? Na prática... Os problemas que se colocam é... Dado uma função em um conjunto... Você encontrar o ponto de mínimo... Ou ponto de máximo dessa função... Nesse conjunto. O conjunto é dado... A função é dada... E você quer encontrar... Em existindo... Os extremos da função... Nesse conjunto. Você não está interessado... Em achar máximo local... Minimo local... Porque mínimo local... E máximo local... É o mínimo e o máximo da função... Em algum intervalo que é... Aberto. Tá? Só que tem uma proposição... Que é essa daqui... Que eu vou colocar aqui. Proposição. Qual é o enunciado dessa... E atente para o enunciado desta proposição. Proposição é o seguinte... Sejam... I contido em R... Um intervalo... I contido em R... Um intervalo... P é o número real... E F é uma função... Silêncio aí, pessoal... Se... Primeira hipótese... F é... Contínua... Em I... F é contínua em I... Segunda hipótese... Segunda hipótese... P... É ponto... De mínimo... Local... De F... I... A terceira hipótese... P... É o único ponto... De extremo... Local de F... Dentro de I... P... É o único... P... Ponto... De... Extremo... Local... De F... Dentro de I... Tem uma semântica... Bem característica aqui... Bem sutil... P é o único ponto... De extremo local... De F... Extremo local... De quem? De F... Dentro de I... Tá? É o único ponto... De extremo local... Da função F... Dentro de I... De I... De I... Se você tem isso... Então a conclusão... Então... Qual é a conclusão? P... É ponto... De mínimo... De F... Aonde? I... P... É ponto de mínimo... De F... E de fato... É o ponto de mínimo... É... É... O ponto... Tá? É o ponto... É o ponto de mínimo de F... E... Só tem ele... Mas não pode ter outro ponto de mínimo... Tá? Ah... Eu não vou dar a prova dessa demonstração... Eu não vou dar a prova dessa proposição... Ela é bem técnica... Eu vou só utilizar... Tá? Só utilizar... Mas é... É... Ela é bem razoável... É... Ela é bem intuitiva ela... Mas a demonstração é técnica... Tá? Se o mesmo jeito... Se o P fosse o ponto de máximo local... P é um ponto de máximo de F... A mesma coisa... Tá? Então... Eu considero o seguinte exemplo... Diga... Se o intervalo aberto... Então... P também... Hã? Se o intervalo aberto... É... 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 Porque que é o ponto de mínimo... Se P é ponto de mínimo... De uma função... Em algum intervalo aberto... P é ponto de... P extremo... Local... P é ponto de... Se P é ponto de mínimo... Em algum intervalo aberto... P é ponto de mínimo... Da função... Nesse intervalo aberto... P é ponto de mínimo local... Se P é ponto de mínimo de uma função... No intervalo aberto... P é ponto de mínimo local... Ele tem que ser ponto crítico... Tá? Porque todo ponto de extremo local... É ponto crítico... Então vamos a uma aplicação... Seja... F de R em R... Dada por... F de X... Igual a X6... Menos 18X... Mais 1... Qualquer que seja... X real... Tem-se... Sigo aqui o raciocínio... Tem-se F o quê? Diferenciável... Tem-se F... Duas vezes diferenciável... Tem-se F... Duas vezes... O quê? Diferenciável... Fica bem claro, né? Tem-se F... Duas vezes... O quê? Diferenciável... 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 Com... Quem é? F' de X... Quem é? 6X⁵... Menos... 18... Qualquer que seja... X real... E quem é a derivada segunda? F' de X, né? E quem é a derivada segunda? Quem é? 30X... A quarta... Qualquer que seja... X real... Logo... Você tem o seguinte... Vamos encontrar os pontos críticos... Para usar o teste da derivada segunda, certo? Logo... F' de X é zero... Se somente... Se o quê? 6X⁵ menos 18 é igual a zero... Que é se somente... Se o quê? X a quinta é igual a... 3... Que é se somente se... X é igual a... Raiz quinta de... 3... Então... 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 Essa função... Ela só tem um ponto crítico... Certo? Só tem um ponto crítico... Ou seja... Raiz quinta de 3 é... O ponto crítico da função F... F... F só tem um ponto crítico... Tá certo? Assim... Nesse ponto crítico... Que é único... A derivada primeira... É quanto? A derivada primeira é zero... Tá? A derivada primeira é zero... A raiz quinta, né? Raiz quinta de 3 é zero... E... A derivada segunda... Na raiz quinta de 3... Quanto é? É 30 vezes, né? É 30 vezes... Raiz quinta de 3 a... Quarta... Que é 30 vezes... Raiz quinta de... 81... Que é um número positivo... Tá? Então... Tá horrível hoje... Então... Tá? Tá? Deste modo... E assim... Tá? Você tem... Isso aqui... Zero vírgula... A derivada primeira... E... Assim... Qual é a conclusão? Raiz quinta de 3... É ponto de mínimo... Local de F... Pelo teste da derivada segunda... Para o extremo local... A raiz quinta de 3... É ponto... De quê? De mínimo... Local... De F... E é... É... O único... Ponto... De... O quê? De... Não... É mais do que isso... Não é o único ponto de mínimo... É o único ponto de extremo local de F... E é o único ponto de... Extremo... Local... Local... De F... Dentro do... Conjunto dos números reais... Dentro... Do conjunto dos números reais... Satisfaz todas as condições... Ou seja... P... Raiz quinta de 3... É ponto de mínimo local de F... De fato... É... O ponto... Né... Que só tem um... Tá... E é... O único ponto de extremo local de F... Dentro de R... Portanto... Qual é a conclusão? Raiz quinta de 3... É... O ponto de mínimo... De mínimo... De quem? Da função F... Em R... Ou seja... É o ponto de mínimo global de F... É de F... Ou seja... É um ponto de mínimo local... Que é ponto de mínimo... Global... Da função F... É...